Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e no vídeo de hoje eu vou falar e mostrar a previsão de chuva na Bahia, 7 dias na semana hoje 27 de março de 2024, mas antes de sair eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí no vídeo pessoal para fortalecer o canal pois a partir do momento que vocês deixam o like aí no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a recomendar o vídeo a outras pessoas, com isso vai me estimulando cada vez mais a produzir mais vídeo para vocês e as pessoas que quiserem saber a previsão de chuva em sua cidade para mais de um dia façam pix de 5 reais para esse número que aparece aqui na tela, que é o número do WhatsApp aqui do canal agindo dessa forma vocês estão ajudando o canal a crescer cada vez mais e como de brinde vão receber aí a previsão via WhatsApp de 7 dias na semana com antecedência de sua cidade e as pessoas que não puderem contribuir não tem problema basta deixar um like aí pessoal no vídeo para que o YouTube recomenda o vídeo aí para outras pessoas e compartilhe o vídeo aí com seus amigos que com isso aí também vocês estão ajudando aí o canal enormemente vamos ao vídeo, então vem aqui em precipitação que é a previsão de chuva quarta-feira dia 27 a 0 hora temos previsão de chuva aqui para Teixeira de Freitas, Eunápolis essa região de Chique, próxima a Jiquié, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim vamos ligar aqui a animação para ver como fica a chuva aqui na quarta-feira então durante aqui a manhã de quarta-feira como vocês podem ver aí por volta das 7 horas da manhã temos bons volumes de chuva aqui em Ilhéus, Jiquié, Salvador, Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim, Atlites da Cunha vamos ver como é que vai ficando aqui durante o dia da terça-feira, quarta-feira então vocês estão vendo aqui que por volta das 11 horas da manhã temos boas previsões de chuva em quase todo o território baiano Teixeira de Freitas, Eunápolis, Próximo de Ilhéus, Vitória da Conquista, Caculé, Livramento Nossa Senhora, Jiquié, Salvador, Ipirá, Serra Holândia Euclides da Cunha, Senhor do Bom Fim, chegando até perto aqui de Delmiro Gouveia, Mansidão, Cristópolis, Livramento Nossa Senhora, Caculé vamos ver depois das 11 horas da manhã como é que fica por volta aí das 16 horas temos bons volumes de chuva aqui na cidade de Salvador é Eunápolis e Teixeira de Freitas vamos ver como fica aqui o final da tarde de quarta-feira e o início da noite então vamos lá opa, às 21 horas como vocês podem ver aqui tem boas previsões de chuva aqui para Salvador aqui ó, Serra Holândia Senhor do Bom Fim até aqui perto é o Cris da Cunha Eunápolis, Teixeira de Freitas e aí por volta das 23 horas de quarta-feira dia 27, temos boas previsões de chuva aqui em Salvador Alagoinhas até aqui perto do estado do Sergipe Senhor do Bom Fim Serra Holândia Eunápolis, Teixeira de Freitas Egeus, Jiquié na quinta-feira por volta das 0 horas temos previsões de chuva aqui em Salvador Alagoinhas, Serra Holândia Senhor do Bom Fim Eunápolis, Teixeira de Freitas Jiquié Aqui pessoal, convém lembrar o seguinte como é que é uma previsão para 7 dias sempre que eu postar um vídeo aqui da previsão dos 7 dias vocês assistam para ver se as previsões porque pode ser que as previsões tenham sofrido alguma alteração porque o tempo é dinâmico, né? então tem a questão da temperatura, pressão, vento então tudo isso influencia aqui na chuva então vocês assistindo os vídeos todos os dias ficam atualizados, né? se manteve ou se sofreu alguma alteração vamos ver aqui na quinta-feira opa, na quinta-feira três horas da manhã temos bons volumes de chuva aqui em Salvador Alagoinhas, Serra Holândia Senhor do Bom Fim aqui próximo a Petrolândia Jiquié, Ilhéus então essa semana está muito boa aqui para a Bahia vamos ver depois das cinco horas da manhã da quinta-feira como é que fica aqui a Bahia olha, por volta às dez horas da manhã temos chuva aqui em Ilhéus Vitória da Conquista Jiquié Livramento Nossa Senhora Ipirá Salvador Alagoinhas Serra Holândia Senhor do Bom Fim E essa região aqui de fronteira com o estado de Sergipe eu não dou uma piada aqui para ver Pedro Alexandre Cipó de Leite Boa Sorte Trapiá Coronel João Sass Jardim Sítio do Quinto Cafufar Riacho São José Lagoa do Mato Jerem Moapo Adustina Fátima Cicero Dantas Heliópolis Paripiranga Betânia Banzai Então essa quinta-feira está muito boa aí para a Bahia Vamos ver depois das dez horas da manhã como é que fica aqui na quinta-feira Olha, por volta das quatorze horas temos bons volumes de chuva aqui Ilhéus Vitória da Conquista Jiquié Salvador Alagoinhas Ipirá Euclides da Cunha Vamos ver depois das quatorze horas como é que fica aqui a chuva Opa Vamos voltar aqui um pouquinho Olha As dezessete horas do dia vinte e oito quinta-feira temos boas previsões de chuva aqui É o Nápoles Ilhéus Vitória da Conquista Jiquié Serra Holândia Ipirá Salvador Alagoinhas Apisacunha Senhor do Bom Fim Então olha Grande parte aqui da Bahia com previsões de chuva aí nesta quinta-feira Vamos ver depois das dezessete horas no início da noite como é que fica a previsão de chuva aqui na quinta-feira Por volta das vinte e três horas temos previsão de chuva aqui em Salvador e essa parte central aqui Serra Holândia e também Ilhéus Na sexta-feira por volta das zero horas temos previsão de chuva aqui para Ilhéus Jiquié Salvador Serra Holândia Ipirá Vamos ver a medida que a sexta-feira avança como é que fica a chuva aqui na Bahia Por volta das nove horas da manhã temos chuva aqui em Teixeira de Freitas Elnápolis Ilhéus Vitória da Conquista Jiquié Serra Holândia Senhor do Bom Fim aqui perto de Petrolina Então boas previsões de chuva aqui também na sexta-feira Vamos ver na sexta-feira depois das nove horas da manhã como é que vai ficar aqui Olha para isso aí Às dezesseis horas temos bons volumes de chuva aqui em Elnápolis Vitória da Conquista Ilhéus Jiquié Serra Holândia Senhor do Bom Fim Nessa parte aqui norte da Bahia Vamos ver como fica a sexta-feira ao entrar aqui à noite sem previsão de chuva em todo o território baiano No sábado por volta das zero horas temos uma previsão de chuva aqui entre Elnápolis aqui em Teixeira de Freitas Depois disso aí vamos ver como é que fica aqui o sábado aqui na Bahia Veja só Por volta das dez horas da manhã temos chuva em Teixeira de Freitas Elnápolis Vitória da Conquista Ilhéus Jiquié Salvador Ipirá Alagoinhas Alquís da Cunha Serra Holândia Vamos ver aqui no sábado depois das dez horas da manhã Olha só Por volta das dezesseis horas Temos previsão de chuva aqui em Teixeira de Freitas Elnápolis Ilhéus Jiquié Salvador Ipirá Alagoinhas Vamos ver depois das dezesseis horas como é que fica aqui Por volta das vinte e três horas temos uma previsão de chuva aqui para essa região aqui perto de Elnápolis e aqui perto de Teixeira de Freitas No domingo dia trinta e um às zero horas temos previsão de chuva aqui ainda nessa parte aqui do litoral de Teixeira de Freitas aqui aqui entre Vitória da Conquista e Elnápolis Vamos ver como fica a chuva aqui durante o domingo Olha como é que fica aí às dez horas da manhã temos previsão de chuva de Teixeira de Freitas Elnápolis Ilhéus Iquié Ipirá Serra Holândia Remanso chique-chique Vamos ver como é que fica a previsão de chuva aí depois das dez horas da manhã no domingo Olha aí como é que vai ficar na chuva Opa às dezessete horas temos bons volumes de chuva aqui Elnápolis Teixeira de Freitas Vamos ver como é que fica a chuva no domingo ao entrar aqui à noite final da tarde e início da noite Olha aqui como é que vai ficar aqui Lá por volta das vinte e três horas do domingo temos bons volumes de chuva aqui aí mancidão chique-chique Livramento Nossa Senhora Caculé Teixeira de Freitas Na segunda-feira primeiro de abril por volta das zero horas temos bons volumes de chuva aqui aí mancidão chique-chique Livramento Nossa Senhora Caculé Teixeira de Freitas Vamos ver aí depois das zero horas da segunda-feira como é que fica aí a chuva aqui na Bahia Olha só por volta das nove horas da manhã temos chuva aí bastante em grande parte da Bahia Teixeira de Freitas Zé Onápolis Vitória da Conquista Capulé Livramento Nossa Senhora Ilhéus Salvador Alagoinhas Senhor do Bom Fim Remanso É o Cris da Cunha Vamos ver depois das nove horas da manhã como é que fica a chuva aqui ó às dezesseis horas temos bons volumes de chuva em Teixeira de Freitas Ilhéus Vitória da Conquista Livramento Nossa Senhora Luiz Eduardo Magalhães Vamos ver agora como fica a chuva na segunda-feira primeiro de abril depois das dezesseis horas então vamos ligar a animação opa como está bonita aí às vinte e três horas temos bons volumes de chuva aqui que vem de Senhor do Bom Fim passando próximo de Chique Chique Ibotirama Cristópolis Santa Maria da Vitória Luiz Eduardo Magalhães Caculé é na terça-feira por volta aí da zero hora dia dois hoje se mantém aqui grande previsão de chuva né em todo quase território baiano aqui vem aqui de perto de Vitória da Conquista Caculé Santa Maria da Vitória Cristópolis Luiz Eduardo Magalhães Ibotirama próximo de Mancidão perto de Chique Chique chegando aqui próximo de Petrolina então está bem colorido o mapa então essa semana está muito boa o calor está fazendo muito então deve ser a chuva que está chegando aí na área vamos ver agora terça-feira depois das zero hora como é que vai ficar aqui a chuva aqui na Bahia opa como ficou bonito as cinco horas da manhã temos chuva bastante aqui no oeste baiano Luiz Eduardo Magalhães Cristópolis Ibotirama Santa Maria da Vitória Livramento Nossa Senhora Caculé Vitória da Conquista Chique Chique Mancidão Remanso Euclis da Cunha Serra Holândia essa região daqui que muito pessoal perde aqui né Juazeiro mesmo boa previsão de chuva algodões novos Curaçá Riacho Seco Fazenda Bom Jardim aí próximo aí de Casa de Pedra vamos ver aqui como é que vai ficar agora depois de cinco horas do dia dois terça-feira ligar aqui a animação vamos ver como é que vai ficar aqui a chuva lá por volta de meio dia temos previsão de chuva para Teixeira de Freitas Eunápolis Ilhéus Jiquié Vitória da Conquista Caculé Santa Maria da Vitória Cristópolis Mancidão Chique Chique Remanso Senhor do Bom Fim Serra Holândia Ipirá Alagoinhas Elpis da Cunha Ribeira do Pombal a terça-feira promete chuva também em quase todo território baiano vamos ver depois de meio dia o dia dois que é terça-feira como é que vai ficar essa chuva aqui olha lá para as dezesseis horas temos bons volumes de chuva aqui Teixeira de Freitas Eunápolis Ilhéus essa parte central aqui que fica compreendida entre Livramento Nossa Senhora e Serra Holândia Senhor do Bom Fim essa partezinha aqui de cima Alagoinhas vamos ver como fica a chuva depois das dezesseis horas então ligando aqui a animação vamos ver como é que vai ficando ó quando chega às vinte e duas horas de terça-feira temos previsão de chuva aqui para essa área aqui que vai de Vitória da Conquista Subindo aqui Ipirá Serra Holândia Senhor do Bom Fim essa porção aqui central chegando aqui até Petrolina é aqui também aí no oeste baiano aqui aí Ribeira do Pombal então pessoal eu peço a vocês que compartilhem o vídeo aí com seus amigos para juntos nós chegarmos aqui aos cinquenta mil inscritos obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo Tchau